Ainda em meu peço Ela vigiou Estando ao meu lado a orar me ensinou A minha infância acordou com amor Comigo sorriu e comigo chorou Em seus braços, mamãe Eu venho a crer Que Deus deu-me um anjo Para me proteger Ela é esse nome Coragem eu ter Servir ao Senhor E com força viver Também me ensinou Alcançar retidão Meus passos que oem Meio à escuridão Me livrou do perigo Que não pude ver Pois Deus deu-me um anjo Para me proteger Ela me ensinou Ao Senhor a servir As coisas celestes Buscar onde ir E por sua bondade Carinho e amor Suas orações Expresso com fervor E por sua ternura Venho a crer Que Deus deu-me um anjo Para me proteger O Senhor Ordem Que Deus deu-me um anjo E por sua vida É isso!! O Senhor O Senhor É isso!! Existência e feita